Sheldon, Sheldon, Sheldon A deteriorização da comunicação Versão brasileira, cine e vídeo Eu aposto que começou como uma piada Mas na terceira vez você percebeu que havia alguma coisa estranhamente agradável É, deu vontade de fazer de novo Não recomendo, vai fazer isso pelo resto da sua vida Sheldon, Sheldon, Sheldon É irritante quando você faz